Bom dia, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo do canal Cristal, Solo e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor. Hoje eu falei uma tiragem diferente. Sempre trago o cigano Vladimir na contrapartida. Hoje na contrapartida vem o cigano Igor. Ele vai estar complementando a leitura porque a Pantera Negra, a cigana do amor e a dona Maria Padilha querem trazer para você, gente. Veja que loucura, quanta energia nesta leitura hoje é diferente. Pantera Negra, cigana do amor e dona Maria Padilha. Cigano Igor. Eu sempre trago na descrição alguns links com alguns temas que condizem com a leitura, mas eu sempre trago no primeiro link um exercício de lei de atração que é muito interessante para todos nós. Hoje eu trarei um exercício que diz assim, repita esse exercício do poder da mente e traga a pessoa muito rápido para você. Muito poder nesse exercício. Depois a gente vê o que vai acontecendo por aí. Eu vou baixar a câmera, vou convidar você para uma rápida oração para proteger a nossa mesa, né? Porque onde Deus está, mal nenhum chega. Como vocês dizem nos comentários, Deus escreve reto em linhas tortas, sangue de Jesus tem poder, no Senhor tudo eu posso, aquele que me cuida não dorme, a porta que Deus abriu, ninguém fecha, salmo 23, que eu agora me perdi. Ai, cristal do céu, mas é verdade. Às vezes a gente se perde, né? Senhor é meu pastor, nada me faltará. Enfim, tem lindas frases. Mas por falar em lindas frases, ontem aqui no canal foi uma coisa muito linda, linda, rica, maravilhosa, que mostrou a conexão que existe entre você e eu. Vovó Cigana, na leitura com ela, ela mostrou que pediu, depois eu fui ver, porque quando eu faço o vídeo, eu termino o vídeo, eu subo ele do jeito que ele sai do forno. Eu não edito muito, eu só coloco os anexos, que são os links, né? E programo ele, mas eu não trabalho do jeito que o que vem, o que fala na hora da leitura é daquele jeito que vai pro ar. Bem, eu até fui rever o deck da Vovó Cigana e ela pediu pra que quem escolhesse esse deck acendesse uma vela pro anjo da guarda, porque a pessoa amada estava numa energia muito ruim, precisando de luz. Ela falou de pessoas que estavam com energia carregada. Aí eu fui ver o quanto eu gostejei, o quanto eu tive o soluço, o quanto eu estava esgotada naquele deck. E aí teve uma moça, uma querida que escreveu assim, nossa Cristal, ontem mesmo eu comprei uma vela de sete dias pensando na pessoa amada. Então foi, né? Assim, ela pressentiu que a pessoa amada estava sentindo a necessidade. Teve uma outra querida que disse assim, é... aí eu não lembro. Eu sei que teve muitas queridas que escreveram que realmente... Ah, teve uma outra que escreveu, eu acendi uma vela pro anjo da guarda dele ontem, eu hoje pela manhã rezei por ele, eu ontem fiz aquilo, ontem ontem fiz aquilo e outro, sabe? Então a gente vê o quanto a gente está, o quanto os ciganos, as ciganas, elas captam a energia da pessoa que está do lado de lá, vocês no caso, e como elas conectam a energia de vocês com a pessoa amada e elas sabem, elas dizem na leitura realmente aquilo que está acontecendo. É justamente pra provar, pra você nunca ter dúvidas. Essa foi a maior prova dos nove. Muita gente que escolheu aquele deck da vovó cigana, que pede pra rezar pro anjo da guarda, que a pessoa está passando por dificuldade, até eu, se não me engano, não lembro agora os detalhes, né? Mas coisas assim bem pesadas. Que ela, por favor, reze pela pessoa, acende uma vela pro anjo da guarda dela, acende uma vela pro teu anjo, firme o anjo da guarda, sabe? Pediu muito, e muita gente confirmou que estava fazendo aquilo naqueles dias, ou já tinha pensado em fazer, ou já fez, ou estava fazendo. Então você vê o quanto quem realmente escolhe com fé o deck, o quanto as entidades captam a energia do que está acontecendo. Isso não é fantástico? Isso é simplesmente fantástico. Bora lá pra uma rápida oração. Obrigada pela tua companhia. Lembre-se, seu joinha, seu comentário, são muito importantes aqui no canal, porque assim o YouTube nos leva a mais e mais pessoas que possam estar precisando. Também no vídeo de ontem ou anteontem, não lembro em qual, havia uma moça que disse que estava pensando em dar cabo à vida, porque a vida não tinha sentido, e coisas parecidas. Eu comentei o comentário dela, e fixei no topo pra que mais e mais pessoas fossem orar por ela. Então quem quiser fazer uma oração por esta pessoa, eu não sei mais qual foi o vídeo, mas foi um desses últimos vídeos, né? Vá até lá, é o primeiro comentário fixado, olhe por ela. Sabe, a gente tem que sempre ter compaixão e amor incondicional no nosso coração. Eu fixei justamente pras pessoas poderem fazer uma oração, pras pessoas enviarem energias positivas, porque afinal, juntos somos mais fortes e um puxa a energia do outro pra cima. Porque esse canal, ele realmente puxa a energia pra cima, ele traz a força. E por isso, muitas vezes quando nós estamos orando, nós estamos bocejando, porque nós captamos e revigoramos, limpamos, transmutamos as energias, certo? Obrigada, vamos lá, e depois a gente vai perguntar, deixa eu ver o que a gente vai perguntar, eu até anotei uma coisa aqui. Ele vai te procurar ou acabou de vez? Essa pessoa, se ela está afastada de você, ela ainda vai te procurar, vai falar com você ou já acabou de vez? Eu sei que aqui tem muita gente que muitas vezes assiste o vídeo, não pela tiragem, porque o tema às vezes nem sempre, graças a Deus, tem a ver com a situação da gente, mas as pessoas assistem e comentam, e eu leio, que elas participam da leitura pelos conselhos, pelas orações e pelo apoio ao canal em si. Outra coisa, obrigado a todos os membros do canal, vocês realmente são incríveis, e se você quiser se tornar membro, é muito fácil, basta clicar aqui, tornar-se membro, e aí vem um formuláriozinho, você preenche os teus dados e tudo certo. Para você que é membro, Deus te abençoe também, infinitamente. Obrigada. Momento não está sendo fácil, estou trabalhando bem menos, então, tudo sempre vem a calhar bem, certo? Oração da invocação dos sete dons do Espírito Santo de Deus. Vinde, divino Espírito Santo de sabedoria, una-se ao meu coração para que eu saiba amar e estimar os bens celestiais e antepor a todos na terra. Vinde o Espírito Santo do entendimento, iluminai a minha mente para que eu entenda e abraça os mistérios e mereça alcançar um pleno conhecimento vosso do Pai e do Filho. Vinde o Espírito Santo do conselho, assisti-me ao longo desta vida estável, tornai-me dócil às vossas inspirações e guia-me sempre pelo caminho correto dos divinos mandamentos. Vinde o Espírito Santo da fortaleza, fortalecei o meu coração contra todas as perturbações e adversidades. Dai a minha alma o valor necessário para resistir a todos os inimigos. Vinde, Espírito Santo da ciência, fazei-me ver com os bons olhos a vaidade de todos os bens que são deste mundo, para que eu use de bom coração em prol do bem. Vinde, Espírito Santo da piedade, vinde morar em meu coração e inclinai-me para a verdadeira piedade e o santo amor de Deus. Vinde, Espírito Santo, temor de Deus, repassai as minhas carnes com as vossas bênçãos, de modo que sempre que eu tenho o Senhor e meu Deus presente e que eu evite o que possa desrespeitar perante os olhos da sua majestade. Assim, eu te peço em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. Gratidão. Eu desejo bênçãos divinas a todos vocês que estão me ouvindo neste momento. Essa pessoa ainda vai te procurar ou acabou o relacionamento de vocês? Vamos lá? Nós vamos ver como é que anda aí a energia do pensamento, o que essa pessoa tem pensado com relação a você. A energia do sentimento, aquela que vai no coração, que reflete no coração desta pessoa com relação a você. Pantera Negra, Cigana do Amor e Dona Maria Padilha. Nós faremos uma mensagem final dos Anjos do Amor. Opa, aqui tem uma carta virada, né? Tá, é, tava virada. Mais uma. Ai, mais duas. É, eu acho que foi numa tiragem e botei elas viradas. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou separar o terceiro deck, o deck de Dona Maria Padilha. O segundo deck, a Cigana do Amor. E nós vamos começar com o primeiro deck, a Pantera Negra. Eu vou baixar um pouco mais a câmera para que você possa enxergar as lâminas de um jeito mais prazeroso. A energia do pensamento desta pessoa, quando pensa em você, você realmente é uma imperatriz aos olhos desse ser de luz. Se você for homem, um imperador. Essa pessoa tem um carisma, uma admiração pelo seu jeito de ser, pela pessoa batalhadora e lutadora que você é. Essa pessoa tem orgulho que você faça parte da vida dele ou dela. No coração, ele traz a seguinte energia. O Papa. Realmente, a imperatriz é aquela pessoa majestosa, maravilhosa com quem nós queremos ter uma vida em comum, tá? E a carta do Papa, ela é uma carta que nos leva a fé, a igreja, a santidade, a reverência, o respeito, o querer um compromisso sério. É justamente o que casa com a energia da imperatriz, ok? Então, aqui a energia é esta. Agora vamos ver, na realidade, essa pessoa ainda vai te procurar ou é fim de relacionamento? Então, aqui a gente vai te procurar ou é fim de relacionamento? Aqui vem o equilíbrio, o caixão, a estrela. Aqui vem renovação. Aqui tem conexão de almas. E aqui fala que você, de uma certa forma, é você a pessoa que traz o equilíbrio para esta pessoa. A imperatriz e o Papa. Então, essa pessoa, quando ela pensa em você, ela se sente tranquila, equilibrada. Talvez ela não está com você neste momento, ela já está começando a pesar essa situação e ver que realmente as coisas são assim. Aqui aparece a máscara. Na verdade, caiu uma máscara. Algo foi descoberto. Se houve, em algum momento, alguma traição, hoje, esta pessoa percebe, se esta pessoa te traiu, tem duas situações. Se esta pessoa te traiu em algum momento, hoje ela começa a perceber o quanto ela esteve errada. O quanto você é que traz paz, equilíbrio e harmonização. Esta pessoa, absolutamente sim, estará voltando. Estará, a pergunta é exatamente, ele vai te procurar ou acabou? Absolutamente sim, esta pessoa ainda vai te procurar. Se aqui fala que se houve traição, a espiritualidade tirou todas as máscaras. Ou seja, a espiritualidade mostrou para esta pessoa que foi um grande erro. E esta pessoa, hoje, está muito arrependida. Mas, também pode ser que esta pessoa se sentiu traída, de alguma forma. Eu disse que eu sempre trago, aqui tem muita coisa de vidas passadas. Coisas que machucam, que estão inconscientes e, às vezes, faz com que a pessoa se afasta. Independente de qual seja a situação entre vocês, eu também senti uma energia de pessoas que acabaram se afastando por intriga, fofoca e trairagem de pessoas que se aproximam de vocês, que não são tão amigas quanto demonstram. Então, existem duas situações. Para aqueles que foram traídos, literalmente, a oração da cura e da cocriação. Curar a dor e fazer com que aconteça. Se for, porque é espiritual, tá? É algo que estava escrito aí e que precisa ser vivido. Agora, se houve fofoca, intriga, alguma coisa, faça oração contra a inveja. A oração de São Francisco, também vou trazer na descrição. E no quarto link, eu sempre trago o link de um vídeo mais antigo, que é muito bonito. Sempre escolha alguma coisa que condiza com a leitura, tá? O fato é que essa pessoa, a pergunta é, essa pessoa ainda vai te procurar? Absolutamente sim, essa pessoa vai te procurar pura e simplesmente porque ela te ama, tá? Esse é o sentimento, amor, tá? E aqui, essa pessoa pensa em você, ela vê em você uma figura de imperatriz ou imperador. E no coração, a certeza e o desejo de querer você ao lado na vida toda. No casamento, noivado, enfim. Vamos ver o que o Cigano Igor quer dizer pra você aqui. Gostaria que se colocasse nos comentários o que você achou desta leitura. Nossa, esse perfume do Igor tá tão perfumado, porque a Tança aqui, sabe o que fez? Comprou um perfume pro Cigano Igor, ofereceu pro Cigano e depois resolveu espalhar as cartas assim, né? E espirrar o perfume. Só que depois fez isso e juntou as cartas e elas colaram. Mas isso é na capa, né? Quando a hora que embaralha, já não vê mais, não tem nada a ver, tá? Vamos ver se essa pessoa vai te procurar segundo o Cigano da Paixão. A Pantera Negra diz absolutamente sim. Essa pessoa vai te procurar. Movida pela paixão, pelo amor, mas vai te procurar. Acabou? Não. Aqui a espiritualidade está esclarecendo, está mostrando algo pra essa pessoa. Está mostrando pra essa pessoa o quanto é importante você na vida dele ou dela. Está mostrando que você é a paz, o equilíbrio e a tranquilidade. Mesmo aqueles que traíram a espiritualidade já mostrou que não valeu a pena. Que foi assim, negócio mal feito, mal burrada da vida da pessoa. Já embaralhei e já cortei Cigano Igor. Você é a dama que rouba o coração desse ser de luz. Se você é homem, inverta os papéis, porque na espiritualidade não tem. Então, você é a imperatriz que ele tanto sonhou, que ela tanto sonhou. Aqui vem uma mudança muito grande. O livro está fechado, mas quando o livro aparece fechado, ainda tem algo a ser aprendido, a ser vivido. Significa que a espiritualidade vai entregar pra vocês uma nova oportunidade. Daqui pra frente, a página em branco é você quem vai desenhar os teus sonhos da cor que você quiser. E vocês ainda vão estar, ainda vai te procurar e vocês ainda vão estar vivendo algo. Existe uma aliança muito importante entre vocês. Um compromisso espiritual firmado antes de vir pra esse plano. Então, é claro que essa pessoa vai te procurar. Essa pessoa que você trouxe pra mesa, na linha de meio, o urso, eu vejo como o imperador. Uma atriz, um imperador, a igreja. Só essas três lâminas já respondem tudo aquilo que você quer saber. Essa pessoa ama você de um jeito incondicional. Só que o imperador, ele é rabo de saia. Mulherenho, safado muitas vezes. Mas ele não consegue ficar longe de você. Agora, vou te contar o maior de todos os segredos. Tem imperador que fala, que conta, que papá, papapá. Sabe aquela história, né? A história do lobo que só come o chapéuzinho vermelho, né? Que, aliás, que fala que come, mas não come coisa nenhuma. Acaba comendo a vovozinha. Ou seja, volta pra você, que é a pessoa que já está habituada. Que só fala, fala, fala e não faz coisa nenhuma. Essa pessoa é assim. Pode ter mostrado que é o cara, que é não sei o quê. Só que aí a espiritualidade jogou na cara e disse assim. Cara, te enxerga. Ela é tua amada. Ela é tua imperatriz. Sem contar que o imperador sempre volta de onde sai. O imperador, ele conquista e ele cuida. Ele pode se afastar, mas ele retorna. Então, é claro que essa pessoa vai te procurar. A pergunta é, essa pessoa ainda vai me procurar ou acabou? Eu te garanto, essa pessoa vai te procurar. Essa pessoa vai voltar para os teus caminhos. Porque ela está escrito nas estrelas. O relacionamento de vocês é bem mais forte do que algo qualquer. Também tem uma coisa chamada karma. E vocês estão passando por um processo de cura karmática. Onde toda verdade aparece, onde as coisas são desnudadas. E, sinceramente, a oração de cura e cocriação aqui é perfeita. A cura e a cocriação. A cocriação, você desenha os teus sonhos. A cura do karma entre vocês. Ou da dor que vocês passam hoje. Porque existe, sim, muito amor aqui. Vamos ver, Cigano Igor. Essa pessoa vai te mandar uma mensagem. Esta é a carta da carta, não é a carta da dama. A dama está aqui. A cigana está aqui. Opa, tinha outra grudada aqui. Viva os teus sonhos. Corra atrás dos teus sonhos. Ela veio, ela estava por baixo. Eu não vi. Você é a mulher dos sonhos. Olha, gente, se eu colocar na sequência o sol, o amor, o coração, a lua e a mulher, a cigana. Amor de chamas gêmeas ou almas gêmeas. Você é o amor desta pessoa. Você é a grande imperatriz da vida deste imperador. Olha a ligação aqui, tá? Vamos ver, então, a mensagem final dos anjos do amor. Meu Deus, deixe o passado para trás. Eu me arrependo do que eu fiz. Olha a cara de arrependido deste anjo. De sofrimento, de dor por estar longe de você. É chegada a hora de limpar as energias. Cure o que está fazendo mal. Oração da cura e cocriação. Que Deus te abençoe. Que o povo cigano te bendiga. E que você seja muito feliz. Hoje à tarde, eu vou trazer mais uma leitura. Para mim, já será noite. Aliás, eu já vou avisando aqui que semana que vem haverá um fuso horário maior, tá? Nós estaremos no fuso de cinco horas. Agora, nós estamos no horário de inverno. O Brasil não mudou mais as horas. Então, nós estaremos no fuso de quatro horas. Estamos no fuso de quatro horas. Mas, a partir da semana que vem, o nosso fuso será de cinco horas, ok? Então, isso significa que os vídeos vão chegar uma hora mais tarde para você, ok? Ou mais cedo. Ai, Jesus! Lascou. Depois se calcula aí. Presta atenção que meus vídeos vão estar indo. Mesmo em outro horário, mas vão estar indo. Quando for quinze para mim, é dez para você. Agora é onze, né? Quinze. Quinze é dez. É, é, é. Entendi nada, mas é isso. Vai ter uma hora de diferença aí. Gente, como é esse negócio de fuso horário? Me confunde a cabeça. Me confunde. A energia do pensamento dessa pessoa, para você que escolheu a cigana do amor, é médica. O mago, aquele que quer mudar, que quer transmutar. Essa pessoa, realmente, essa carta tem que sair do demais. Essa pessoa quer mudar a situação do relacionamento amoroso de vocês. Então, se vocês estão afastados, porque se você pergunta se essa pessoa ainda vai te procurar, eu deduzo que vocês estejam afastados. Se isso é o caso, a mudança é a procura. O coração, o ermitão. Essa é uma pessoa que age de uma forma mais lenta. São duas cartas que falam muito do espiritual, tá? Tanto o mago, a perspectiva das mudanças, através da fé, da transmutação, da transformação. E aqui o ermitão. Essa é uma pessoa bastante sábia e que avalia muito bem a situação, tá? Então, vamos ver aqui o que a cigana do amor quer dizer. Se essa pessoa vai te procurar ou se realmente acabou o relacionamento. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? O chicote, os caminhos. Eu vejo que essa é uma pessoa que tá sofrendo, tá? Tá valendo muito a questão de voltar ou não. O ermitão é uma pessoa que, na verdade, quer uma grande mudança. Quer a volta. Essa pessoa, ela se sente muito atraída. Na linha de e-mail é atração física, paixão, desejo. Mas também me fala de pessoas que passam por questões de saúde, né? Aqui, ó. Sente uma atração tanto de almas quanto física. Existe um relacionamento que ainda precisa ser vivido. As coisas não se cumpriram. Tem muita oportunidade, tem muito momento que ainda precisa, muita página a ser escrita. Ou seja, essa caminhada de vocês, ó, que vai acabar muita coisa a ser vivida aqui. Não vejo fim de relacionamento tão cedo por aqui, tá? Então, se essa pessoa vai te procurar, com certeza que vai. Olha aqui, olha aqui. Olha a paixão dessa pessoa por você. O delírio, o surreal, a profundidade desse sentimento por você, tá? Vamos ver aqui. Então, essa pessoa vai te procurar. Gente, aqui a cigana do amor fala, faça oração, faça simpatia se for preciso, exercício de lei de atração. Traga a pessoa, porque vocês dois têm aqui um compromisso espiritual que tem... Olha, gente, aqui parece um compromisso muito... Que viveu-se muito pouco. Parece que tem muito ainda a ser vivido. Mesmo que vocês já tenham um relacionamento de 15 anos, tem mais 35, mais 45 pela frente. Olha quanto livro fechado. Quanta oportunidade para vocês ainda desenharem os sonhos e viverem, colorir a página da vida de vocês do jeito que vocês quiserem, tá? Essa é a cigana do amor. Então, agora vamos ver o que o cigano Igor quer complementar aqui. Aqui eu vejo mais o primeiro exercício, que fala muito dos exercícios do poder da mente, né? Aqui tem muita coisa de atração, muita coisa... Aqui tem uma paixão, uma loucura, um credo, uma coisa muito louca aqui. A pessoa continua aí firme nos teus caminhos, então ainda vai... Não acabou não, vai te procurar. Os trefos, o navio. Olha só, aqui me mostra que sim, essa pessoa continua nos teus caminhos, mas... A máquina lava a roupa, desligando, perdoe-me. Aqui fala da volta. Só que não é assim, hoje, amanhã ou depois. É um pouco mais demorado para que isso se concretize, tá? Aqui, ó. As nuvens caem na mesma fase. Existem algumas dificuldades, algumas questões que estão impedindo o reencontro, a vida de vocês em comum. Porém, isso vai mudar. Tudo na vida passa, tudo é passageiro, duas vezes. As nuvens também levam mau tempo e o sol volta a brilhar. E sim, então essa pessoa vai te procurar ainda. Olha só, também aqui aparecem os livros. Gente, olha, vocês ainda terão a possibilidade de reescrever vários capítulos na vida de vocês. Essa pessoa, um dos grandes dramas, um dos grandes problemas que essa pessoa traz consigo, ela não caiu na linha de meio, não é imperador, mas tem traços do imperador, tá? Ela caiu do lado. O imperador é orgulhoso, é teimoso, porém ele sempre retorna, ele nunca abandona aquilo ou aquela pessoa que ele algum dia conquistou. Então, essa pessoa vai te procurar. O imperador sempre procura. O imperador sempre volta, absolutamente. Vocês estão temporariamente afastados, mas isso vai mudar. Essa pessoa vai voltar. Não é hoje ou amanhã, mas vai voltar pra tua vida. Você terá notícias muito em breve, você vai receber uma notícia muito boa, que vai te fazer, vai fazer o teu coração palpitar mais forte, porque essa pessoa, olha, deu até soluço, vai te procurar. No caminho de vocês, um relacionamento. Tudo na vida de vocês volta, a vida, ela gira, né? É trazer a vida de volta, ou seja, essa pessoa volta pra vocês. Eu vejo vocês seguindo em frente juntos, casadinhos. Agora é tempo de se isolar um pouco pra depois poder viver com intensidade. Olha que paraíso, que lugar maravilhoso que essas duas pessoas estão caminhando, tá? Noivos, casados. Esta é a resposta para você que escolheu a cigana do amor. Então, agora nós vamos ao terceiro deck, a tão esperada e desejada leitura com Dona Maria Padilha. A energia do pensamento desta pessoa é... Ai, credo, essa pessoa deve estar assim, uma gotinha, brava, né? O diabo. Mas aí que quando pensa em você, dá uma vontade. Sabe como essa pessoa tem vontade de gastar energia, de esbofetear você? Entre tapas, beijos, cama e muito sexo, tá? Essa pessoa tem um tesão louco por você. A cabeça dela parece uma mente poluída. De tanta paixão. Mas é uma pessoa também que fala de afastamento, de briga, de idas, de voltas, de karma, de confusão, tá? Mas vamos ver o que diz o coração, o que pede o coração desta pessoa. Hum, 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 o imperador. O imperador é o tal do cara que se ofende, que sempre se faz de vítima, mas que, sabe, com certeza vai te procurar. Como eu disse na leitura anterior, o imperador nunca sai de área 100%. Ele sempre fica por ali e sempre acaba voltando para da onde partiu. Vamos ver o que Dona Maria Padilha quer lhe falar. Gente, coloca aí nos comentários como estão as leituras, como é que vocês estão achando, o que você gosta do canal. Meu Deus! Ontem à tarde eu trouxe uma reflexão tão importante, tão bonita, tão profunda. Você viu aquela reflexão de ontem à tarde? Não viu, então precisa ver. Para você eu recomendo com certeza o primeiro e o quarto link. E depois vamos ver se precisa de mais alguma coisa. Mas com essa energia do imperador é preciso de muita paciência. Então, faça o primeiro e o quarto link, é uma leitura complementar. Essa pessoa já está a caminho. A carta de virada era o cavaleiro. Essa pessoa já entendeu, ela já percebeu. Ela sabe que ela quer estar com você. Essa pessoa estará vindo ao teu encontro muito em breve. Está nos teus caminhos, está na tua linha de destino. O imperador não aparece quando não está no destino. Ah, aqui realmente o foco central é inveja, intriga, fofoca. Uma raposa e uma cobra, uma raposa bem peçonhenta. Uma cobra, inveja. Olha só, o terceiro link, a oração de São Francisco contra inveja. É muito poderosa, tem um efeito muito grande aqui. Esse homem, esse imperador que você trouxe aqui para a mesa, ou essa mulher que é muito forte pela bravura, pela força, pela energia que traz, é uma pessoa muito invejada. Mas, eu vou te contar um segredo. É de você que ele gosta. É você que ele escolheu para ser a sua imperatriz. Tá? Ele está muito furioso. Mas ele está... Ele te deseja demais. Essa pessoa vai voltar, vai te procurar. O navio. Este homem vai te procurar. Não tenha dúvidas. Só que, como no segundo link, é algo um pouco mais demorado. Mas, eu vejo que vocês vão se falar um pouco antes. Só que, para realmente vocês viverem a história de vocês, é um pouco mais demorado. Este imperador continua na tua linha de destino. E ele já entendeu que, até o lado, está a tão sonhada felicidade. Certo? Então, sim, essa pessoa vai te procurar. Vamos ver o que o signo Igor quer complementar aqui. Porque, todo dia, eu trago o Vladimir. Hoje, eu dei folga para o Vladimir. Vamos lá. Siga no Igor. Essa pessoa vai procurar o consulente. Aí, o Vladimir vem aqui e informa de Dona Maria Padilha, na carta da Dona Maria Padilha. Sim, ó, aqui que grudou no outro, mas a gente vê que é os lírios e aqui embaixo fala, então, lírios, os lírios, tá? Então, os lírios falam que sim, essa pessoa vai te procurar. Essa pessoa vem ao teu encontro, jardins repetidos. Tanto com Maria Padilha, quanto com o Igor. Sim, essa pessoa vai te encontrar, vai te procurar. Aqui fala que, no caminho de vocês, ainda tem muita felicidade, muita alegria, muito prazer para ser vivido, muitas coisas boas. Aqui, realmente, foi uma questão de, sabe aqueles amigos, nem tão amigos, aquelas raposas disfarçadas de amigos, que tem uma cobrice aí, que atrapalharam vocês. Por isso que eu recomendei o terceiro link, que será uma oração de São Francisco contra a inveja. Porém, como aqui sai na linha de meio, as duas juntos, quando é de lado é diferente, quando é na linha de meio tem outro significado. Linha de meio significa que existe atração de alma e física. Aqui, quando cai de lado a lado assim, é porque não é boa a energia em volta. Aqui, essa pessoa volta. É um pouco demorado? Vai te procurar? É um pouco demorado? Mas vai. Duas vezes a carta da volta do navio vindo pra você. Essa pessoa, por ter essa energia forte do imperador, ela é uma pessoa um pouco mais problemática. Ela é teimosa, ela é orgulhosa, mas ela, se ela é o imperador, ela ama. O imperador, quando se apaixona, ele sempre volta. Essa pessoa hoje, os ratos, ela sofre com a ausência de vocês, né? E eu vejo essa pessoa te procurando. E eu vejo vocês dois juntos outra vez. Mensagem. Olha que amor mais lindo. Vocês estão vendo ela aqui nos braços dele? Será que ele vai te procurar? Está escrito aqui. Alguém do teu passado volta para a sua vida. Está no seu destino. Que Deus te abençoe. Eu te vejo aqui, no final do dia, com mais um vídeo. Com mais uma leitura. Muito obrigada pela tua vida na minha. E até mais tarde, se Deus quiser. E ele quer. Op-tchá. E ele quer. Então, já está aqui. E ele quer. ado- хочется ter minho número 1.